Música Música . Só que essa moeda, no primeiro momento, era virtual. Ela estava em uma planilha. Ela não era impressa como um real, como uma moeda. Era a sistematização da camaradagem. Então, o cara faz uma ligação de luz... Eu queria até aproveitar esse crédito... ...700 reais, que ele pode gastar comprando um serviço que o Codentivo presta. Não, justiça. Eu queria até... Pará-lo aqui na cidade. Eu pensei como é que funciona lá em São Carlos. Como é que está... Vocês têm o ponto? Entendeu? É, entendo. Hoje, nós temos três pontos de cultura em São Carlos. Um deles é o Massa Coletiva, que é ponto de cultura e ponto fora do eixo. E o artista também, ele tem... Não é se profissionalizar, mas ele tem também que ter os caminhos corretos para conseguir o apoio. Vocês concordam com isso? Não sei se vocês têm essas dificuldades lá. Da aula com a infraestrutura ali. A gente não tem todas as... Não, porque a gente fez... Eu estou me reforçando. Desculpa. Eu tenho que só deixar uma pergunta depois para você perceber como foi o processo de... Eu tenho que estar com essa coisa feita, eu tenho a forma como a gente entra qvi algumas sejam... Eu tenho que estar com isso dentro, quando eu ficar 720... O que é isso? E o Jack começou a ficar puto, porque esse semestre ele tem que dar aula de programa aqui. Ele não tá atualizado, né? Tá certo, ele tá puto. Cara, ele é um prazer, né? Ele tá acima, né? Não, tô lembrando que eu vi um clipe hoje do Sonic Youth que tem uma pira com um elevador. É? É. Do Little Trouble Girl. Todos morrem no final. É uma guria meio ET assim, daí vai subindo o elevador, pirando. Muito legal. Factores de códigoин, né? É um FD. Oaf. A criação era em Madrigna, o FD. Um FD era em Madrigna. A um FD era um FD. Um FD era um FD era um FD. Amém FD era um FD era um FD. Obrigado.